Nós estamos no meio da maca, o braço não pode mais passar, estamos indo a pé, estamos vendo uma onça, vamos ver uma riscada no meu braço aqui ó, mas nós conseguimos escapar, nós estamos meio terríveis, viu? Também, aqui no Mato Grosso, aqui onde nós estamos passando, nós somos outros camíveis aqui, aqui não tem tudo medo de nós, aqui porque aqui, o delirço antes de ser crente era cangaceiro aqui, o delirço foi o maior cangaceiro que teve aqui, ele matava a pessoa lá, ele trazia a pessoa aqui ó, para a volta comer, vocês já viram o delirço, está chapéuzão, filma o delirço aí, de chapéu, esse é o delirço ó, cangaceirão, carregado do Melissa, meu amigo, aquele irmão que está lá na frente é o dono da fazenda, Monsenha Paulo, isso aí nunca fez nada para ninguém não, o senhor chamou ele a criança na graça, agora chegamos aqui no Mato Grosso e começaram a contar a história do delirço, Levava ouro de Paranaíta, lá para Sinop, para saber se era ouro ou não, revolvão debaixo de carro, e quando ele não matava a gente, ele dava tiro nas práticas, passou para derrubar, agora, como assim, quem vê ele lá em Graciavel, não sabe que esse rapaz já aprontou aqui.